O Senhor é meu Deus eterno Ele é a vida no reino dos céus Nos lugares celestiais É a rocha, o Redentor, o Grande General Todos aqueles que esperam E descansam no Senhor Renovam suas forças E voam, voam como o ar O Senhor é meu Deus eterno Toda a terra criou Não descanse, não erra nunca Alivie o cansado Revigora batidos Em Tua mão eu busco proteção Ele habita no reino dos céus Nos lugares celestiais É a rocha, o Redentor, o Grande General Todos aqueles que esperam E descansam no Senhor Renovam suas forças E voam, voam Todos aqueles que esperam E descansam no Senhor Removam suas forças E voam, 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 voam Todos aqueles que esperam E descansam no Senhor Renovam suas forças E descansam no Senhor Renovam suas forças E voam, voam, voam Todos aqueles que esperam Como agas Como agas Como agas Ah, ah, ah É, como agas Como agas Como agas Como agas Lies Yeah